A verdade é que o Senhor tem que ser o meu, pra mim a vida, esse meu Deus é o meu, pra lá na cruz, do lado de Jesus. A verdade é que o Senhor tem que ser o meu, pra mim a vida, esse meu Deus é o meu, pra lá na cruz, do lado de Jesus. A verdade é que o Senhor tem que ser o meu, pra lá na cruz, do lado de Jesus.